Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifica o nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Aleluia, Diga o que João Batista disse E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu Cante E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Cante Liga no santo No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença Vou então adorar o nome Dele Vai, querido Oh, liga Tua voz Isso, adora e adora, adora Te adora, Senhor Senhor da nossa vida Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, Senhor Cante Diga no santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me dá Tua presença é o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Diga O santo dos santos Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Aleluia 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 Se o sol se pôr e a noite chegar Me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és o Deus da minha salvação Minha salvação És o meu dono Minha salvação Minha salvação Minha salvação Minha salvação Minha salvação Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as almas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu voo Adoro o nome do Senhor, querido Antes declaro aleluia 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 Perda a Tua voz Oh, cante aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as almas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu voo Nossa, querido Deixa eu dizer algo pra você, minha amada Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco Mais uma vez Se o mar me submergir A Tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade É uma certeza, querido É uma certeza A mão dEle vai te trazer à tona pra respirar Em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que está longe E aí, pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Ô, fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo De Ele nos socorrer De Ele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente Das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance Da mão do Senhor Eu não sei como está sendo para você Passar esses dias de quarentena De pandemia De doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente Já morreram Já faleceram Estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe para onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer Deus está aí agora com você Dentro da sua casa Deus está com você Talvez até dentro desse hospital Se você está no hospital agora E a mão do Senhor Vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família agora Em você que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dele E ele vai te trazer à tona Para respirar em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém? Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Se o mar Me sumergir A tua mão Me traz à tona Para respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo Aleluia 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 Nenhuma das boas palavras Que o Senhor liberou O caro e o porté Todas se cumpriram, Simone Amém Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Aliança Aliança Deus de promessas Deus que não é homem Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra vai se cumprir Amém Sei que os teus olhos Até chorar Mais alegria Mais alegria Mais alegria Vem De manhã É Deus que não é homem Sempre está perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus que não é homem Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser buscados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir A sua vida Ele vai cumprir Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Obrigado Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me Senhor Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Tu és a minha fonte Meu amigo fiel Meu amigo fiel Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Em todo o tempo eu sei que estás comigo Meu amigo Fiel Confio nele querido Confio no Senhor De todo o teu coração Amado Descita confiar o teu futuro Nas mãos dele Oh, diga Eu não vou mais olhar atrás Eu não vou mais Diga Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Não temerei O que virá Diga minha esperança Minha esperança está em Deus Cada lágrima Cada lágrima Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me Oh, merga as tuas mãos e diga Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Meu amigo fiel Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Oh, nada, nada não Em todo o tempo eu sei Meu amigo Meu amigo Fiel Meu amigo em todo o tempo Em qualquer situação Você não está sozinho Querido Você está guardado Provenido Estou parado Pelas mãos do teu amigo Senhor Diga Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos... Coloco aos teus pés Coloco aos teus pés Diga cada lágrima Cada lágrima Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu confio Eu confio em ti Nada poderá me afastar de ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo Fiel Eu confio Diga nada Nada poderá me afastar de ti Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sei que estás Comigo Meu amigo Fiel Meu amigo Por tua morte lá na cruz Jesus Jesus Te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua sangue Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua sangue Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirar de minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirar de minha vida Quando chegar aí no céu Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Todo joelho dobrará Com tudo que há na村ra Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome, o Teu santo nome E todos se confessarão Louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todos veem o dobrará Ao ouvir Teu nome, o Teu santo nome E todos se confessarão Louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todos veem o dobrará Ao ouvir Teu nome, o Teu santo nome E todos se confessarão Louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todos veem o dobrará Ao ouvir Teu nome, o Teu santo nome E todos se confessarão Louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome Louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome Louvado seja o Teu santo nome Tchau. 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 Ao que clamar, creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sabe, ficou em teu azeite minha dor Restitui, eu levo as minhas águas tranquilas Lava-me Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero, eu quero Sabe, ficou em teu azeite minha dor Restitui, eu levo as minhas águas tranquilas Lava-me Senhor, e refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que seja Nem que seja me arrastando Eu não volto atrás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir E o motivo É porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti Encontro em Ti Alívio pra minha alma Oh, Senhor Oh, Senhor Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que seja me arrastando Eu não volto atrás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Oh, 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 oh És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Oh, oh, oh És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Pra avançar Oh, oh, oh És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti És o meu alívio 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 Alívio Quem é grande Como nosso Deus Que se inclina Para ver os céus E o que está acontecendo Na terra Ele é grande Ele é soberano Não há santo Como nosso Deus E não há outra rocha Que eu conheço Tu és exaltado, Senhor Tu és exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre Reinar Terra E céus Glorificam Seu Santo Seu Santo Nome Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Eu louvarei Eu louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre Reinar Terra E céus Glorificam Glorificam Seu Santo Nome Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Para sempre Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Exaltado nos céus para sempre Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus Tu és meu rei Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus Tu és meu rei Ele é exaltado nos céus 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 Obrigado.